O soldado Luiz, lotado no 7º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, na cidade de Corrente, foi assassinado a tiros no início da noite de ontem, na cidade que fica a cerca de 900 quilômetros aqui da capital. O militar foi alvo de dois disparos de arma de fogo em abordagem de dois bandidos no loteamento Conviver, na região do bairro Nova Corrente, onde foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A relações públicas da Polícia Militar, Coronel Elza, ainda não tem detalhes da ocorrência, mas informou que o soldado estava de folga na noite desta quarta-feira. A principal suspeita é de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.